o BSB Boy se desgastou, a gente foi se separando ali, acabou, não teve negócio de acabou, aí de repente a gente foi fazer show aonde, não sei, estava colado eu, o Ex, o Chocolate, os caras, e aí nessa história a gente começou a caminhar junto, e eu, como eu era DJ, continuei sendo DJ, eu acho que o Cláudio se afastou, ficou sendo você e o Chocolate, aí ficou sendo eu e o Chocolate, aí com o tempo o Chocolate se afastou e ficou só eu e o Ex, e aí foi quando eu peguei e sugeri o nome do grupo, Câmbio Negro, aí pô, fechou, tá ligado? Ele vinha com as letras ignorantes e eu ia com as bases ignorantes, dentro do que a gente tinha na época querendo editar. O cara mandou a ideia certinho, as bases ignorantes e as letras ignorantes, mas ficou louco, o bagulho ficou muito louco, tá ligado? E aí rolou, rolou o clima do esquema química do bagulho, né, mano? Tu é doido, Câmbio Negro. Tanto eu, eu assisti aquela entrevista do Rafa, o Rafa mesmo fala do Câmbio Negro, o Câmbio Negro tava além, mano, do que esses caras estavam fazendo, fazendo alguns anos atrás, o Câmbio Negro tava além, se tivesse continuado, tá ligado? Tinha gerado, velho, um bagulho, porque era além, mano, tá ligado? Tinha tudo. Tanto quando eu me afastei do Câmbio Negro, as bases que eu tava produzindo pro Câmbio Negro foram as bases que viraram do álibi. Todo o material de pesquisa, né, que já tinha... Exatamente. O material de pesquisa era pro Câmbio Negro. o Câmbio Negro, virou o álibi. E o Câmbio Negro fez o que os caras acharam melhor. Eu me lembro que tu chegou uma vez pra mim, nós no carro, no Opala, e tu me mostrou a base de suas armas. Tá ligado? Aqui, como é que Câmbio Negro tá vindo agora? E eu, tá ferro, meu irmão! As influências eram muito loucas. Caramba, velho! Aquela é música de desenho, é música do Espetor Bugiganga. Bugiganga não, o Espetor. É, o Espetor, é. Bugiganga não. Eu nem gosto do Bugiganga, eu gosto do Espetor. Caramba, velho, mas que bagulho doido, né? E o louco, né, mano, é que... Pra mim, né, mano, assim, pra mim, pros moleque lá do Jota, né, mano, e tal Câmbio Negro era como se fosse uma religião, malandro. Era uma seita, mano. A gente conseguiu fazer naquela época, o que nenhum outro grupo teria feito, cara. Saca? Utilizando a ignorância do ex, falando de uma boa forma, a ignorância dele no palco, nas levadas, nos bagulhos e tudo, e usando minhas músicas. Totalmente agressivo. Era isso, mano. Tá ligado? Era o que a gente tinha. O que a gente tinha. Tá ligado? E os caras olhavam, caraca, velho, o bagulho é cabuloso, velho, cabuloso, não tem como chegar perto dos caras. Não dava pra segurar, tá ligado? Aquele bagulho que não segura, mano. Assim, virou a chave do rap, o Câmbio Negro, porque o rap era... De repente, o ex vem... E os beats pesadão, mano, virou. O rap do DF virou ali, mano. O Câmbio Negro tocou tudo, mano. Tocou tudo. Tocou tudo. Numa época em que ninguém tava fazendo disco e falava em música de trabalho. Estourar uma música só. Precisamos de uma música de trabalho. É um bom papo xarope, né? Ela falou, escolhe, pô. Pode escolher. Talvez por isso que todos os discos que a gente fez, tanto Câmbio Negro, Albi, Cirurgia Moral, sempre estourou mais de duas, três músicas. Sim, pô. Porque a gente fazia tudo pra estourar. Tudo pra estourar. Não era feito... Essa é a minha música de trabalho.